Olá torcedores e torcedoras, veja a lista de todos os campeões do Campeonato Paulista até 2023. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E acompanhe os próximos vídeos. Até mais.